E aí rapaziada da energia solar ofgrid então mais um dia eu utilizando o sistema não é apesar de ter um certo conhecimento na elétrica eletrônica eu não tenho osciloscópio tem uns multímetro básico aqui entre outras ferramentas pretendo comprar um osciloscópio mas desde quando o meu inversor queimou eu testei EGS eu montei esse osciloscópio utilizando um software para o Windows naquele notebook ele está com o Windows 7 eu já tinha anteriormente tentado fazer essa adaptação utilizando o resistor e essas ponteiras ligada ao microfone do notebook do computador e com esse software é configurado para se captar as frequências não e enfim o que eu quero nesse vídeo mostrar para vocês é como eu montei essa ponteira e conectar esse plug e utilizando esse software na na época eu testei na EGS hoje eu vou testar aqui na saída cena do inversor e na energia da concessionária e mostrar para vocês e tentar compartilhar esse aplicativo que tenho na mas ele é fácil de baixar de encontrar mas o problema mesmo é montar essa ponteira e configurar o microfone para direcionar né e utilizar ali para se medir a frequência oscilação né e enfim então pessoal essa aí é a tela inicial do programa o software som de cardiosciloscópio ele tem dois canais mas até hoje é só conseguir utilizar um canal porque creio eu que os microfones tende a ser mono né e aqui ele utiliza dois canais enfim a tela inicial geralmente é a que o pessoal utiliza para ver a frequência ligando os dois canais tem essas abas aqui ó e essa última aba aqui ó você configura né mas certamente o drive e a configuração padrão na do notebook do computador tem que estar funcionando tem que estar ativa né além dessas configurações vocês podem estar vindo aqui ó e ver o dispositivo né mas aqui você pode ver o gráfico é do microfone integrado ao notebook e do microfone externo né clicando aqui na propriedade dá para ver os detalhes e o ganho na que se estiver em paralelo ali com a que o software utiliza certamente altera aqui né e eu tenho outros microfones aqui esse aqui que dá a entender que é estéreo mas ele é mono dentro é soldado junto e esse terminal aqui geralmente é para fone e microfone que geralmente é utilizado no celular né aqui no computador tem que ser um plug mono mas dá para pegar um estéreo que geralmente é um p2 não para fone e adaptar ele e soldar para o mono né foi assim que eu fiz também testei com essa plaquinha também aqui mas é que eu não consegui utilizar não tanto no desktop quanto no notebook mesmo com drive instalado alterando ali enfim né e aqui ó eu peguei esse plug p2 estéreo e sou dele mono a ponta é positivo e esses dois aqui estão soldados junto não peguei um fio de fábrica abri ele e soldei com essas duas ponteiras preta e vermelha né e insere aqui tem dois resistores de 47k em cada ponteira e após o mesmo né tipo fechando um curto um de 22 ohms não esse fio branco é a ponta é a ponta aqui ó do plug e o vermelho ea malha é o meio né e esse final aqui que une na é como se fosse um plug mono né e aqui esse microfone que eu utilizava no meu desktop né após instalar o software direcional e entrada com esse microfone aqui ó você consegue ver o gráfico conforme eu tô falando aqui ó vai subindo lá e no próprio software utilizando o microfone você também vê aqui ó estou falando e altera o gráfico ali ó aí se eu soltar aqui o microfone ó para o olho então é ele pega né esse microfone e as frequências né ele lê na com essa adaptação mas para medir na na tensão assim 127 220 eu indico na isolar o transformador aqui ó 127 220 para 12 15 e 24 mas aqui era de um rádio velho ele tem 20 mais 20 a fonte assimétrico mas qualquer um dos terminais aqui ou na extremidade o mais b menos bem mas aqui não está retificado nem filtrado né é direto do trafo fazendo assim você vai isolar e vai conseguir medir aqui no software sem problema algum então pessoal liguei o transformador na energia externa da concessionária com esse adaptador aqui ó conectado ao notebook essa tela inicial dá para ver aí a forma de onda não e aqui dá para aumentar e diminuir a onda aqui diminui o espaçamento na e mas essa configuração que é meio que padrão na e nessa aba aqui ó frequência dá para ver ali que está oscilando a 60 hertz mas tem que manter aqui a ponteira né para sim marcar né então nessa aba aqui ó ali ó dá para ver os 60 hertz certinho da energia externa da concessionária agora eu vou mudar para a energia do inversor né ali ó aí nessa aba aqui também está mantendo os 60 hertz e aqui ó é a forma de onda do inversor né aqui mudei ali a tomada energia aqui ó do inversor energia da concessionária está bem parecida né então esse tipo de osciloscópio dá para você ver também a saída após né o inversor a energia da concessionária mas para testar a igs assim como eu testei e mostrei no vídeo né não é necessário utilizar o transformador na transformador assim para uma atenção maior para isolar né que dependendo do caso pode dar um curto na entrada do notebook com relação aí o microfone lá utilizando esse adaptador então é isso aí rapaziada que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês link desse projeto entre outros vídeos relacionado vou estar deixando aqui abaixo na descrição valeu galera um grande abraço e aí